Olá, hoje nós vamos falar sobre a Duloxetina, um fármaco auxiliar no tratamento de depressão e também em dores crônicas. Ele é conhecido como Simbalta, Simbi, Dual, Neulox ou ainda Velija, entre outros nomes comerciais. A Duloxetina é um fármaco inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina e ele representa bem mais que um antidepressivo. Mas, vem cá, você já está inscrito aqui no meu canal? Então curta esse vídeo, se não está, inscreva-se! Bom, voltando ao nosso tema de hoje, a Duloxetina pode ser utilizada no tratamento da depressão, da neuropatia diabética, da fibromialgia, de transtorno de ansiedade generalizada e ainda na dor musculoesquelética crônica. Entre os seus outros usos possíveis, podemos destacar ainda incontinência urinária por estresse, dores neuropáticas, dores crônicas e outros transtornos de ansiedade. Entre os sintomas-alvo da Duloxetina temos o humor deprimido, a energia, motivação e estresse, os distúrbios do sono, a ansiedade e a dor. O tempo necessário para a obtenção de seus benefícios depende da condição clínica que está sendo tratada com a Duloxetina. Em depressão, por exemplo, ela leva cerca de duas a quatro semanas. Já na dor, os primeiros resultados podem aparecer em cerca de uma semana de uso. É importante destacar que em todas as condições, a Duloxetina pode continuar oferecendo benefícios por longos períodos. Quando ela não funciona, pode ser necessário realizar ajuste de dose, troca por outros fármacos, indicação de terapia psicológica, entre outras opções. É importante lembrar que a Duloxetina não promove tolerância nem independência. Uma outra questão importante é que é bastante comum o monitoramento de pressão arterial durante o tratamento com esse fármaco. A Duloxetina não deve ser utilizada por pessoas com glaucoma de ângulo fechado que não esteja controlado, que façam uso de álcool em grandes quantidades, que estejam em uso de inibidores da mal ou ainda de tiuridazina ou, claro, aquelas pessoas que sejam alérgicas à Duloxetina. Entre as suas vantagens, podemos destacar que ela pode auxiliar tanto em sintomas depressivos quanto em dolorosos. Nas depressões atípicas, ela tem um perfil interessante. Em ansiedade comórbida, ela também pode auxiliar. E, claro, ela pode melhorar os resultados em alguns pacientes que não são respondedores a outros tratamentos farmacológicos. Entre suas desvantagens, temos principalmente aqueles pacientes com sintomas urológicos ou distúrbios da próstata e, ainda, pacientes que sejam muito sensíveis a náuseas. Entre os seus efeitos colaterais, destacamos a sonolência, fadiga, xerostomia, que é a boca seca, náuseas, redução do apetite e sudorese, particularmente noturna. Quanto ao uso da Duloxetina em crianças e adolescentes, a segurança ainda não está estabelecida. Dessa forma, é recomendado, caso prescrito pelo especialista, muito monitoramento e cautela. Não há estudos controlados com Duloxetina em gestantes, de modo que a equipe médica avaliará a relação de custo e benefício de acordo com as particularidades e necessidades de cada gestante. Cabe destacar ainda que uma fração da Duloxetina passa no leite materno. Assim sendo, a recomendação ideal é não amamentar no peito ou, ainda, amamentar e avaliar e orientar a puérpera, de modo que, se aparecerem sintomas no bebê, deverá descontinuar essa amamentação. Em idosos, as doses precisam ser um pouco mais baixas. E aí, você usa ou conhece alguém que usa a Duloxetina? Lembre de deixar seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o nosso sininho. Assim, você será notificado de nossos novos vídeos. Deixo aqui um forte abraço e um até breve. Tchau, tchau!